O chique viagem, o canal baiano que só lança explosões, deixa o like pra fortalecer a família Gata por favor venha me ajudar, ela tá de saia eu vou aproveitar, eu vou olhar, a minha pipa enganchou Vou botar a escada pra você pegar, eu tô segurando suba devagar, não vou alcançar Prima ele te enganou, mas eu estou de short, hoje eu tô sem sorte, vou bater bem forte Se você gostou dessa paródia e quer que a gente faça mais resenha como essa, então já deixa o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar, hashtag garoto esperto Tchau